Hoje, a família Anny e eu vai fazer duas gavetas de doces secretas. Meninas versus meninos. E vocês que vão decidir qual time vai ser o campeão, deixando aí nos comentários. E já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem com a gente. Vem! Já estamos aqui na loja de doces. Já pegamos aqui o nosso carrinho, né, Anny? Então, galera, já chegamos aqui. Vamos pegar o nosso carrinho. Vamos fazer a nossa gaveta secreta de doces. A gente vai vencer, a gente vai vencer. Bote aqui, a gente vai vencer. Deixa aí nos comentários que você gosta. Isso aí, comenta muito aí, gente. Gente, ouvi uns meninos ali, eles estão falando de promoção ali. Pegue 5 e pague 9. Eu tô duro! Tá também, né? Eles já estão pechichando. Tem esses chicletes, ó, de ovino. Mas vem cá, é azedo? Eu não gosto de chiclete azedo. Mas é igual aquele de melancia, mãe, que você gostou? Ah, é levemente azedo. Então pode levar um saquinho desse aqui. Vamos levar um desse, tá bom? Esse dentinho, tá? Ah, leva um desse aqui, ó, pra nossa gaveta ficando mais cheia, né? Ó, 5. Tem 5 aí, conta. 5 pague 10,99 promoção. A gente aproveita, né? Eu tô duro! Olha ali, ó, a cabeça da minha mãe ali, ó. Ali, ó, ó, ó. Ai, ai! E bicho tem aqui, ó. Bicho tem aqui, ó. Tem aqui, bicho, ó. Bicho, bicho, bicho. 4, 4, 4. Tá bom, tá bom. A gaveta é grande, mas não é tão grande assim. Olha aqui, ficou bem colorido aqui, em vermelho. Ó, 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 ó. Caio, Caio. Olha ali, Caio. Quanto doce ali. Vamos pra lá, vamos pra lá, vai lá, vamos lá, Caio, vai lá, vai lá, vai lá. Posso ver o que vocês já compraram? Posso ver? Não, 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 não pode, não pode. A gente já pegou mais coisa que você. Tira! Você leva esse pão... Vamos levar esse... Então, Caio, esse pãozinho de mel. Quem aí gosta de pão de mel? Deixa nos comentários. Ou de flor ou de coração. Eu gosto mais do de coração. Qual que você prefira? Você que tá assistindo, você levaria o de flor, o marshmallow de cor ou o de coração? Comenta aí. Vamos levar o de coração. Nós escolhemos o de coração. Pai, olha o que a gente encontrou aqui. Barrinhas de cereal. Uma coisa mais saudável. E ainda é doce e ainda é fit. Esse aqui, o bombom de coco, uma vez você levou, lembra? Ele é muito bom. É um bombom bom, que é muito bom, que é bombom de coco. É bom, bom, bom. De banana, é bom. De banana, é bom. É banana, é banana. Vamos levar. Vamos pegar umas coisas, cara. Essa daqui? Quem gosta de descer de bala? Deogurte. Isso você não pode ver. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Essa aqui. Vamos levar essa. Você gosta de bombom? Porque essa daqui vem a Lolo. É que é o melhor bombom pra mim, ó. Esse aqui, ó. Lolo, Lolo. Eu vou pegar biscoito também. Ah, esse look é legal também. E também, gente, a gente tinha pegado esse bis preto e esse bis aqui de óleo. Ah, legal. Também gosto. Essa vara é muito boa. Gosto, gosto. Ai, o disquete. Você gosta de disquete? Gosto, mas esse aqui é de chocolate branco. De chocolate preto é melhor. Quem gosta de doce, deixa o seu like e se inscreve no canal. Quem gosta de doce. Isso aí, gente. Isso aí, isso aí. Ó, tá ficando top, hein, ó. Tá ficando top. Que isso, mano. Aqui, um de chocolate. Gosto. Muito bom, Boliana Maria. Eu levava pra escola. Vamos levar um de chocolate. Vamos levar dois? Porque eles me mandaram um ativo. Dois pra gente também levar mais variedades, né? Sim, né? O pai que falou que gosta, mas não pegou, eu vou pegar. Porque eu gosto de dois. Ah, então leva um pra mim também, Caio. De chocolate. De chocolate. Que lindo. Olha elas lá. Paçoca. Paçoca é muito bom. Doce preferido. Caraca, a paçoca é muito bom. O que sua mãe tá chamando? A Anne. A Anne. A Anne que veio aqui duas vezes olhar o nosso carrinho, tá? Ó, o nosso carrinho já. Não pode olhar, não pode olhar. A gente não vai olhar de vocês. O nosso tá muito... Ó, não olha, não olha. Não pode, hein. Não pode, não pode. Deixa eu ver o carrinho dela. Não, não, não pode. Não pode, Luciano. Não pode. Gente, já comenta aí. Vocês preferem chocolate branco ou preto? Anne, prefere o quê? Preto e branco, não sei. Não sabe? Tem dúvida? Eu prefiro o preto. É melhor a gente trocar por esse daqui? Isso aqui é muito bom. Peraí, ao leite. Leva um ao leite. Uma barra ao leite, filha. Mas não, não tinha. Ah, então leva um desse também. Bota lá no carrinho. Ali está. Opa! Você prefere de doce de leite, de chocolate ou de morango, hein? Eu prefiro de morango. Eu prefiro de chocolate, sempre. Eu acho que já tá bem cheio. Nossa gaveta secreta... Caiu nossa gaveta secreta de doces. Vai arrebentar, mas... Ah, a gente descobriu um lugar secreto que tem um monte de doce que vocês mandaram. Ah, tá, tá. De onde? Uhul! O carrinho delas! A gente tá melhor, né? Mas a Anne veio aqui. Não, 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 não. Muita coisa, a gente já tá finalizando. Então vamos mostrar tudo que nós vamos comprar aqui. Eu quero surpresa, deixar pro pessoal ver surpresa quando nós chegarmos, tá? Aqui na prateleira dos biscoitos... Gente, pra você, biscoito ou bolacha? A gente sempre pergunta isso. Comenta aí. A gente já era biscoito. Pra gente é biscoito. É, aqui no sul é bolacha, mas como nós somos cariocas, a gente fala biscoito. Óleo. Óleo. Quem gosta de óleo. E os meninos estão vendo? Vamos botar logo no carrinho. Então bora lá. Não deixa eles verem, não, gente. Não deixa eles verem, não. A gente tem que ganhar esse desafio. De esquete, de amendoim e bolinho. E tem recheio de chocolate, hein? Sim. Lembrando que a gente não vai comer tudo isso de uma vez, né? Tem que comer assim devagarinho, uns pouquinhos. Vai demorar um mês pra comer tudo. Com certeza, né? Olha isso aqui, gente. Vai demorar bastante porque doce não dá pra comer assim muito toda hora, né, gente? Porque não faz bem. Escova de dente, cara. Mas por que que escova de dente, gente? Depois de comer doce vai ter que escovar bem o dente, né, cara? Ah, verdade, verdade. Que tal um enxago antibocal também? Depois de comer doce, escove bem o dente. Isso aí, gente. Isso aí. Muito toque. Boa ideia. Boa ideia. Gente, olha ali. A minha mãe, ela tá pegando muito doce. Mãe, 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 mãe. Ai, meu Deus do céu. O que foi? Bono. Eu sei que o desafio é pra pegar... E o Wafel? E o Wafel? Eu sei que o desafio é pra pegar doce, mas você tá se empolgando demais. Lembra que você tá de dieta, né, mãe? É, gente, eu tô de dieta, né, e esse desafio não vão combinar muito. Mas eu vou devagar. Pera, pera. Vai, vai. O que foi? A gente não pode ir embora sem um Kinder Ovo. Foi a coisa que eu mais, eu acho, que brinquei na minha vida com esses bonequinhos. Mas você brincou ou comeu o chocolate, cara? Os dois. Esse é o lado bom. Você fome e ainda ganha. Então vamos levar um Kinder Ovo. E que tal? Você acha que a gente tem que esconder tudo isso aí, senão elas vão pegar também? Eu também acho, hein. Não, não. É injusto, é injusto. Vai levar essa aqui, então? Então vamos levar essa. Vamos levar. Jujuba, jujuba. Eu acho que é só isso. Então fechou. Vamos pagar. Eu pago ou você paga? Eu tava andando aqui e eu achei esse brigadeiro, ó. Olha, eu vou botar no carrinho lá. Mãe, 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 mãe. Olha o que eu achei. Brigadeiro. Hum, delícia. Então, galera, já chegamos em casa aí. Vamos começar aqui com o time das meninas. É. Eu já ia, eu já ia... Até seu pai tá torcendo por nós. É. Gente, eu vou entrar pela conta do meu pai do YouTube, vou botar a tímida, as meninas. Eu amo, gente. Vamos lá. Pois é, vocês vão analisar quem fez a melhor compra de doces. E olha só, vamos começar a organizar... Não é melhor só a melhor compra de doces. Quem fez a melhor gaveta secreta de doces? É, pois é. Essa aqui, ó, são duas gavetas que nós escolhemos. Aqui, na realidade, essa aqui é dos meninos. Dos meninos. E essa aqui vai ser a gaveta das meninas. Meninos. O que é dos meninos na sala, que é em frente à TV, pra quando a gente estiver vendo um filminho, poder pegar um doce. E olha só, uma coisa importante. Anne e Kali. Ai, que meleca. E mamãe, e mamãe. Não, gente. Gente, eu estou de dieta. E papai, e papai. Olha só, a gente comprou... E papai aqui. A gente comprou esse tanto de doce, mas olha só, não vai poder ficar comendo assim o tempo todo, não. Entendeu? É, quando você não comeu muito doce no dia, e você quer uma sobremesinha diferente, pega ali um, chocolate, e depois guarda o resto. Isso aí, Anne. A gente estiver assistindo um filme, né, Anne? É, ó. Não vai comer esse chocolate tudo de uma vez. Temos que comer doce com equilíbrio. E ninguém vai comer tudo de uma vez. Mas assim, aos pouquinhos, quando estiver vendo um filminho, como a Anne falou. Já vou começar com... Então, olha só. Vou começar comendo aos poucos, depois, depois. Não, pode comer esse, porque hoje a gente vai comer a sobremesa ainda. Então, já vai ser o doce dela do dia. Isso, come tudo antes de arrumar a gaveta secreta. É menos um pra enfeitar. O Kinder Bueno. O Kinder Bueno. Então, o Kinder Bueno não vai pra gaveta secreta. Gente, qual o doce que você que está assistindo mais gosta? Deixa aí nos comentários. Deixa lá, o Kinder Bueno. Uh, esse aí eu gosto, eu quero, eu quero. É de avelã? Vocês já pegaram aqui avelã, recheio de avelã. Eu peguei o Kinder Ouro. Eu posso mostrar, Caio, pra galera e pra vocês dois, o doce que nós compramos. Pode, Caio. Essa gaveta secreta de doces, olha só. Caixa de bombom, mostra aqui pra galera. Caixa de bombom. Vamos ver. Ó, caixa de bombom. Uhul. Gente, vocês compraram o outro doce. Pelo amor de Deus, Tatiana. Gente, paçoca. Quanto você gastou, Tatiana? Olha aí, economia. Eu tô duro. Paçoca. Vamos olhar o próximo? Isso aqui vai durar, gente. Vai durar bastante tempo. Fala, gente. Gente, dois Kit Katz. Amo, mas vamos contar primeiras maiores a crédito. Ó, e dois só Kit Katz, então nós compramos melhor. Porque nós compramos cinco e entramos na promoção e pagamos mais barato que esses dois. Vocês têm biscoito? Vocês têm variedade de doces? A gente tem vários tipos de biscoito. Passa a tempo. Esse biscoito aqui é... É... Cali... 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 Gente, ó. Olha a pose do Caio pra observar ela. Tá até vocês... Luke, Luke, Luke. É um de vocês adivinorando. Cadê, Tatiana? O que você tá mostrando aí? Ó, o chiclete que eu tô colocando aqui. É o ovinho de podorna? É chiclete um pouco... Levemente adivinor. Não vai tudo adivinor. Porque o ovinho está falando que era tudo adivinor. Aqui, ó. Às vezes a gente tá organizando bem também. Vê quem vai organizar melhor também a gaveta de doces, hein? Aqui, filha. Vamos botar os maiores. Me ajuda. A Anny só tá comendo. A gente não tá ajudando a organizar. Olha... O tubi também tá observando. O tubi tá um docinho. Balinha toffee. Luke. Tianti, gente, quando eu era pequeno... Pode perguntar pros pais de vocês que eles devem saber disso. Quando eu era pequeno, tinha uma balinha... Balinha... Não é toffee? Qual era aquela bala? Eu também quase morri com essa bala. É, tinha uma balinha que a gente tinha que tomar cuidado na hora de chupar. Porque ela ficava lisinha e a gente engasgava com facilidade. Mas não é essa aqui. Essa aqui é aquela... É... Era doce de leite com chocolate. Era bala toffee, né? Essa é a... Então, mas essa não é aquela perigosa. Essa não existe mais. A perigosa não existe mais. É, mas essa daí é uma delícia. Essa aqui é uma delícia e ela é molinha. Ela não é perigosa. Pergunta pro pai de vocês que eles devem lembrar. E bota o nome aí. Se tiver papai, mamãe ou vovó ou titio assistindo, deixa aí o nome da bala pra gente. Bala Sete Belo nós temos. Peraí, Deus doce! Eu comprei oito belo. Vamos falar? Vem cá. Vocês podem ter muitos chocolates, etc, né, pai? É. Mas vocês têm brigadeiro? E esse é um docinho mais... Não é, brigadeiro quase que esse. ...ladezinho. Brigadeiro de cacau? Não, não tem. Mas você vai me dar um pra eu provar que eu gosto de brigar de coisa natural. Nós... Nossa, gaveta. Passa tempo e óleo nós temos. Eu posso de noite, se eu acordar assim com uma fome, querendo um docinho, e ir nessa gaveta de vocês e pegar uns docinhos? Não, mas vocês não falaram que a gente vocês estão no melhor e que eu para de vocês. É, mas vai que eu não queira gastar o meu e queira pegar o de vocês. Madrugada não é uma hora, assim, ideal pra comer, né, gente? Tem que ter a hora pra comer, né, papai? É verdade, é verdade. Tem razão, tem razão, Tatiana. É, realmente. Tem que organizar, porque é muita coisa. A Anny, o que é o que é o que é? A Anny não está ajudando a organizar a gaveta secreta. A Anny não está organizando a gaveta secreta de doces dela, hein, Anny. Anny, vai organizar sua gaveta. Você tá comendo, Anny. Você mostrou aqui, papai, os dois biscoitos? Deixa eu mostrar a gaveta delas ali, gente. Vão avaliando aí o que vocês estão achando. Olha, tem que disquete, né, que é. Olha o que eu tô cheirando, o YouTube tá querendo. É, 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 não, disquete. Gente, não contém propaganda paga. É, não, este vídeo não contém propaganda paga. É confete, gente. Confete, confete. Confere-se, é confete. Mais chocolate de ovo maltine, vocês têm? Sim. Não vou falar das nossas compras, na hora vocês vão ver. Duvido que eles compram. Né, Caio? Olha, duvido que vocês tenham comprado. Eu tô mandando um rabo aqui. O YouTube tá querendo comer os dois. Duvido que vocês tenham comprado o marshmallow de coração, gente. Tum, 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 bate, coração. A Anny só quer comer. A Anny só tá comendo. Gente, ela tá no mesmo doce ainda que ela comeu esse aqui. O YouTube tá comendo muito doce, hein. Você falou que ela vai comer com equilíbrio. Eu mesmo? Não mesmo, é que vieram dois. Aí a sobremesa dela de hoje é essa, entendeu? Ela tem gota de doce. Também. Ih, vocês estão demorando muito pra arrumar essa massa. Você tá mostrando os doces. Calma, gente. Queremos bolo! Eu também. Bolinho, Ana Maria, quem gosta, comenta aí. Nós compramos uma coisa pra nossa gaveta secreta de doces que vocês não têm. Isso aí. Quero ver. Vocês têm? Ah. Ó, a gente tem chiclete azedo, mas também nós temos... Então não vale, porque não pode ter nada azedo. É doces, não é de azedo. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, a Caio. Gente, deixa eu mostrar os doces. Espera aí. Eu estou mostrando. Vamos lá. Esse chiclete não é azedo, Anny. Ele é um chiclete de ovinho de dinossauro. Ele é levemente azedinho, mas é doce. Mas olha só, eu comprei uma coisa que eu amo, gente. Esse Mentos, esse chiclete. Lembrando que esse vídeo não contém propaganda, paga. E, aliás, a minha sobremesinha hoje vai ser esse chiclete. Eu vou arrumar aqui já pegando um, porque eu amo chiclete. Eu gosto muito de chiclete e de Mentos também, eu gosto muito desse chicletinho. Mas se uma das marcas aí quiser patrocinar nossos vídeos, o canal não tem problema não. Não, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Bem-vindo, bem-vindo mesmo. E eu tenho mania de pegar dois chicletes de uma vez só. Quem também faz isso, comenta aí. Achei que era um jovem. Ah, eu pego três. A Anny não arrumou nem um pouco a gaveta dela. A Anny só está comendo, galera. Eu acabei de botar uma coisa. Kit Katz, mãe. Kit Katz. Muito escarço. Gente, sabe quem está de olho também? A onça aqui, ó. A onça. Olha, temos duas barras de chocolate preto e branco. Eu prefiro preto. Eu não gosto de chocolate branco, galera. Acredito. Bins, bins, bins. A gente tem dois bins, três bins. E eu tenho 14 bins. Aquela oncinha ali a gente comprou de uma família indígena aqui em Gramado. Eles estavam vendendo. É tudo feito queimado aquilo ali com ferro quente e madeira. Olha que lindo. Top, né? Está bonito, né? Gente, a gente só não tem três bins. A gente tem essa caixa de bins que deve ser mais de 20. Eu amo esse, que é de olho. Já mostrou também esse bim. Gente, 10 minutos e vocês não terminaram de mostrar. Vou mostrar. Olha! Olha ali! Gente, que lindo. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Gaveta. Vocês vão ter que comentar qual gaveta vocês gostariam de ter. Hashtag gaveta das... Meninas! Ficou mais apetitosa, é melhor e mais bonita. Comenta aí. Mostra a nossa aqui de novo, papai. Deixa eu ver se dá pra fechar. Deixa eu ver se dá pra fechar, porque essa gaveta... Vem cá, filha. Se não fechar, não é gaveta secreta. É, porque aí não vai dar pra esconder nada. Ô, Caio! Calma aí, rapidinho. Caio, responde. Como ela é secreta se todo mundo sabe onde está a gaveta? Não é secreta. Não, mas é secreta pras visitas que chegarem. Ninguém vai mais. Quer dizer, as visitas agora vão saber, porque a gente publicou. As visitas e todos os nossos... Mas vai que tem pessoas que não viu esse vídeo? É, mas todas as pessoas, todos os inscritos que fazem parte da nossa família, ou seja, todos os nossos inscritos são, né, fazem parte da família, sabem onde tem. Agora, olha só, imagina que delícia. As minhas filhas sabem. Imagina que delícia a gente colocar um filminho aqui, papai, Oni, Caio, pra assistir e abrir. Olha só, a gente abriu a nossa gavetinha aqui de doces pra assistir o filme. Gente, deixa a like. Deixa a like. Ei, vocês têm um monte de bolo desse. Ó, se vocês querem comer bolo, vai dentro na gaveta de vocês. Tá bom, vou abrir a minha aqui. Então vamos lá, Caio, vamos pra nossa. Vou desligar aqui pra sua mãe filmar que eu vou pra ir. Atenção, atenção, atenção. Gente, olha só. Aqui estão os nossos doces. Ó, 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 vamos jogar aqui, Caio. Ó, ó. Ó, ó, a gaveta, ó, ó, a gaveta delas aqui, ó, 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 ó. Caprichada, hashtag meninas. Mamãe, agora eu vou ficar de olho dessa gaveta. Gente, eu vou olhar pra ver se eles não pegaram, hein. Gente, a Ana começou comendo o Kinder Bueno, eu vou começar abrindo um Kinder Ovo. Qual surpresa vocês acham que vai vir aqui? Comenta aí dentro, comenta aí embaixo. Eu acho que vai vir no carrinho. Você acha que vai vir no carrinho? Viu, olha aqui, ó. Mas o Kinder Bueno, eu te falei, mãe. Viu? Já era. Mas o Kinder Bueno ainda tem um toque especial de Avelã. Já era. É isso, mas Avelã mais gostoso. Cadê o brinquedo? Deixa eu arrumar aqui, olha. Vamos lá, o Caio já começou comendo. O papai já tá arrumando ali, ó. O Caio e a Ana ficaram só comendo. Um hipopótamo, galera, olha. Ó, 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 ó. Ó. Ó, nós fomos econômicos na promoção. A gente comprou cinco e pagou muito menos. Ai, eu amo o kit teste. Qualquer coisa a gente pode trocar depois, assim, dois cinco ou outro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mas a gente esqueceu dela depois. Gente, o que é isso aqui? Comenta aí, é um hipopótamo, uma vaca. É um hipopótamo, eu quero pra mim. Tchau. Ó, ela é da cabeça de doce. Gente, nós somos kit. Temos barrinha de banana, aveia e mel. Aquele, meu nosso brigadeiro, ele tava na parte dos doces saudáveis. E nós temos bombom de coco natural da mesma marca do seu brigadeiro. Muito melhor. Olha. Muito melhor. Olha aqui. Guarda o nosso Kinder Ovo aqui com um brinquedinho. Uma barra de chocolate sabor laranja. Ai, eu não amo chocolate sabor. É mais dos alunos, eu acho que é mais transo do que ele. Gente, meu doce. Quem gosta coloca sim ou não? Eu amo mais chocolate sabor laranja. Meu doce preferido, paçoca. Eu também amo paçoca aqui. Eu acho que todo mundo ama paçoca, é muito bom paçoca. O que é isso que caiu aqui? Tu não me abriu paçoca? Ah. Gente, cadê o paçoca, amor? O seu não, me dá, ele é meu. O seu não tá bem rápido. Ó, olha aqui, ó. Ó, pão de mel. É doce, uma delícia. E a Ani ama pão de mel, né, filha? Pois é, eu não vi lá não. E nós temos um look. A gente também tem, né, Ani? De morango. Depois eu vou pegar o pão de mel deles. E agora é a gente arrumando aqui. Você pode trocar algumas coisas com eles. Ó, 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 ó. Gente. Temos também bolinho da Ana Maria. Só que aí que tá o problema. O bolinho não é da Ana Maria, a gente não tem que devolver pra ela? Ah, é, não. É a nossa capeta. Ó, vamos ver aqui, Caio. Você vai abrir a caixa de bombom agora? Não, calma aí. Eu vou botar aqui o Kit Kat. Gente, eu acho que... Mais de melo. Eu acho que nós compramos demais. O nosso não é de coração. Mas o nosso é coloridão. Mas é coloridão, maneiro. Show de bola. E nós coloca aí, hashtag meninos. Vocês não estão mostrando detalhes em doce. Gente, olha só. Esse aqui é um doce que... Ó, eu quero ver quem é certo. A minha avó tem. E era o meu doce preferido quando eu era criança de bala fine. Que é a dentadura. E a nossa, nós compramos como é dentadura. Sua avó tem? Minha avó tem dentadura. A avó dele tem dentadura? Tem. Qual delas? Minha avó Net. Ah, é, minha avó Net tem dentadura. A minha mãe tem o que? Prófese, né? É. Minha mãe gosta de dentista. Gente, vocês compraram o sete belo? Nós compramos... Oito belo! Sete belo. Sete belo. Eles arrumaram, mas estão organizando mais rápido do que a gente. Uhul, e melhor, tá? Vamos ser sinceros. Vocês não compraram uma coisa, né, Caio? Que nós compramos, que todo mundo acho que conhece e que gosta. Jujuba! Quem gosta de jujuba? Você não gosta de juba, Anny? E são jujubas de fruta, olha. Ela tem suco de fruta natural. Muito bom. Gente, eu amo jujuba. O nome da minha ararinha é jujuba. Verdade. Não tape os doces ali, Caio. Olha, o Caio tá abrindo a caixa de um pouco. Não, tô não. Gente, eu acho que nós compramos coisa demais. Eu acho que compramos mais ou menos igual. Cadê essas coisinhas aqui? Ô, Caio! Gente! Gente, comeram um bombom. Enganaram a gente. A gente comprou uma caixa que só vem um bombom. A caixa vazia. Não, Louto, eu não sei onde tá, não. Eu não peguei, não. Gente, nós fomos... Ai, Anny! A Anny trolou vocês! Gente, daqui, cadê o Anny? Volta aqui, Anny. Anny, muito bom, filho. É muito bom. Adorei. Gente, eu tava brincando. Gente, eu vim devolver pra eles. Gente, eu não ia levar não, tá? Eu ia devolver. Era só uma brincadeirinha pra assustar eles. Tenho certeza que você ia devolver. Pra eles acharem que deu velho, não. Meu bombom preferido é o Olo. Cara, aí, por fim, a gente vai dar uma... Salpicada. Uma salpicada de bombões. Tudo, 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 tudo. Se você com mal na sua vida, Anny, dá pra pegar um... Presta atenção, Anny. Não quero falar aqui. Presta atenção. Vale, Tatiana. E não, como você acha, Anny? Esse salpicado que eles deram, assim... Ficou lindo. Ficou desorganizado. Eu achei. Ficou muito bonito, mas ficou desorganizado. Pra quem é aquelas meninas que gosta de ser organizadas, já sabe quem faz... Ó, 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 Luciano, olha só, é quem, olha só, fizeram a melhor, deixaram a melhor gaveta de doces organizada. E a mais gostosa. E a mais gostosa. Então coloca aí, hashtag time meninos ou hashtag time meninas. Calma aí. Eu vou pegar o celular e vou filmar. Ué, eu já tô filmando aqui, olha a organização. Gente, a nossa ficou muito mais... Abre as duas, abre as duas. Olha aqui, ó, gente. Peraí, ó, vou mostrar, ó. Gaveta de doces das meninas. Gaveta secreta de doces das meninas. Versus gaveta secreta de doces dos meninos. Meninos, meninas, 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 meninas. Gente, eles botaram, eles botaram tudo aí que eu apareço no que tinha mais hoje. É isso aí, galera. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.